Foi linda, pô. Foi só no detalhe que nem entrou. Eros, que tirei aquela bola lá. Que bolão, que bolão. Que bolão, Michel. A minha não entrou, do Michel entrou. É, é, é. Ah, aquela paura era mais truque minha mesmo. É, foi linda. A dúvida é padrada. O Cachafo tá fazendo em frente.